Esta é a era do Espírito Santo. Jesus disse a seus discípulos que era necessário que ele fosse embora, para que o Espírito viesse sobre a igreja. E no dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre os 120 crentes fiéis que estavam aguardando sua presença em Jerusalém e os encheu de poder. Isso foi o cumprimento da profecia de João Batista. Por ocasião do batismo de Jesus, o Espírito Santo foi simbolizado por uma pomba. O motivo de a pomba ser empregada como símbolo do Espírito está relacionado com a natureza e a personalidade dele. A pomba é uma criatura muito branda e o Espírito Santo também o é. Só começamos a entender a natureza do Espírito Santo depois que começamos a ter comunhão com ele. No Antigo Testamento, não vemos o Espírito Santo como uma personalidade distinta. No Novo Testamento, ele apresenta Cristo de tal maneira que é possível não notarmos como é rica a natureza da terceira pessoa da trindade. E como podemos chegar a conhecer o Espírito Santo? Só nos tornamos conscientes da sua natureza quando nos entregamos de fato à oração. De todos os evangelhos, o que contém mais referência ao Espírito Santo é o de João. No capítulo 14, ele é identificado como o Espírito da Verdade e como o Consolador. É o Consolador porque dá ao nosso coração uma paz que o mundo não pode conceder. Para o mundo só existe paz quando cessam as hostilidades. Mas o Espírito Santo nos dá paz em qualquer circunstância. Assim, quando aprendemos a andar no Espírito, aprendemos a viver em paz e em verdade. Então, se alguém não experimenta a verdade em sua vida, ou se não caminha na paz de Deus, provavelmente não está andando no Espírito. Quem deseja ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo precisa orar muito. Eu aprendi isso nos primeiros anos de meu ministério. Eu estava me esforçando muito para ganhar almas para Cristo, mas com poucos resultados. Certo dia, quando orava, o Senhor me falou o seguinte. — Quantas cordonizes o povo de Israel teria de apanhar se tivesse ido caçá-las no deserto? — Bem poucas, Senhor — respondi. — Como eles apanharam as cordonizes? — continuou o Senhor. Deus mandara a ventania que trouxeram as cordonizes. Ele estava me mostrando a diferença entre ganhar almas sem a estratégia do Espírito Santo e ganhá-la num trabalho de cooperação com Ele. Em seguida, Deus me disse uma coisa que transformou totalmente a minha vida. Você tem que aprender a conhecer o Espírito Santo e trabalhar com Ele. Eu sabia que era regenerado, sabia que estava cheio do Espírito Santo, mas sempre pensava que o Espírito Santo era apenas uma experiência de vida cristã e não uma personalidade. Então, para conhecer o Espírito Santo, eu teria que passar algum tempo em conversa com Ele e também deixar que Ele falasse comigo. E foi essa comunhão com o Espírito Santo que operou todas as grandes mudanças que ocorreram em meu ministério. A criação de sistema de células na Igreja nasceu da comunhão com o Espírito Santo em oração. A fundação do nosso ministério, crescimento da Igreja Internacional, também resultou da comunhão com o Espírito Santo. E, na verdade, todos os grandes princípios espirituais que ensino na Coreia e em outras partes do mundo foram aprendidos numa genuína e íntima comunhão com o Espírito Santo, em oração e não em compêndios teológicos. E essa comunhão com o Espírito Santo tem sido vital em minha vida pessoal. Eu não poderia mais viver sem essa doce comunhão com a presença dEle, com a qual já me acho tão familiarizado. Pela manhã, sinto um revigoramento que me vem dele e inunda meu coração. E assim, tenho forças para enfrentar todos os problemas daquele dia, sabendo que serei vitorioso em todas as situações. Já descobri também que não tenho capacidade própria para resolver os milhares de problemas que me são trazidos diariamente. Mas sei que posso dizer para o Espírito Santo, doce Espírito, quero contar-te um problema. Sei que conheces a mente de Deus e sabes a solução para Ele. E então, com toda confiança, fico aguardando pela resposta. Já percebi também que essa comunhão diária com o Espírito Santo é imperiosa para mim, pois nesses anos todos descobri que Ele me renova espiritual, mental e fisicamente. Uma boa parte do tempo que passo em oração, todas as manhãs é dedicada a comunhão com o Espírito Santo. A cada vez que Deus me revela algo de novo, em Sua palavra, sei que essa revelação me vem do Espírito da Verdade, que habita em mim. Do mesmo modo que Ele fez com que Maria concebesse, Ele pode impregnar em nós a palavra viva. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É por isso que milhares e milhares de pessoas fazem fila na porta de nossa igreja, aos domingos, na hora de cada um de nossos sete cultos. É por isso que nosso culto televisionado na Coreia é um dos programas de maior índice de audiência em nosso país. As pessoas não querem simplesmente que se lhes ensine a palavra, mas anseiam pela verdade, que é ungida pelo Espírito Santo. Paulo vivenciou esse tipo de ensino. Ele testificou o seguinte à igreja de Corinto. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2, 12 e 13. E o Espírito Santo não apenas nos unge ao ministrarmos a palavra de Deus com poder e autoridade, mas também nos protege dos ataques de Satanás. O fato de eu ser pastor da maior igreja do mundo não me livra do ataque de outras pessoas. As agressões que vêm do mundo não me incomodam, mas as que partem de alguns indivíduos que pertencem ao povo de Deus são as que podem nos ferir mais. Então, a comunhão diária com o Espírito Santo pode proteger-nos se não dos ataques das consequências deles. Vemos este princípio demonstrado claramente na vida de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão proclamava a palavra de Deus com grande poder, como vemos no capítulo 7 de Atos. Todavia, a única reação do povo foi um desejo intenso de matá-lo devido à convicção de pecados que suas palavras lhe causaram. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava em sua direita e disse Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Paulo encerra sua carta à igreja de Corinto com as seguintes palavras a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E ele se refere à comunhão do Espírito Santo novamente em Filipenses 2.1 Se você está percebendo que suas orações são vazias e não revigoram sua vida espiritual, é possível que não esteja obedecendo a admoestação de Paulo e não esteja tendo comunhão com o Espírito Santo. O Espírito lhe dará a alegria, a paz e a sensação de estar agindo certo, que tanto deseja. Lembre-se de que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo escreveu o seguinte em sua primeira carta à igreja de Corinto a respeito dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejam ignorantes 1 Coríntios 12.1 Pois este verso poderia tranquilamente ter sido escrito em nossos dias. Uma grande parte da igreja é ignorante com respeito aos dons e manifestações do Espírito Santo. E muitos daqueles que têm conhecimento sobre esses dons e manifestações espirituais não sabem exercitá-los nem o momento certo de o fazerem. O Espírito Santo entra em uma pessoa por ocasião de seu novo nascimento e a Bíblia nos aconselha a buscar a partir daí um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. Chamo a isso receber a plenitude do Espírito Santo. Chegamos a essa plenitude por meio da oração e é pela oração também que aprendemos a exercitar nossos dons espirituais. Paulo menciona os dons de ministério em diversas referências bíblicas. Esses dons são distribuídos segundo a vontade de Deus. Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove 1 Coríntios 12, 18. Assim que descobrimos qual é o nosso dom de ministério é nossa responsabilidade desenvolver esse dom. Não te faças negligente para com o dom que há em ti o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas se diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. 1 Timóteo 4, 14, 15. Neste último texto Paulo diz a Timóteo que se meditar em oração poderá desenvolver o dom de ministério que lhe fora dado. Em 1 Coríntios 12 ele apresenta os dons de ministério não os engatando mas citando apenas os essenciais apóstolos profetas e mestres. Em seguida acrescenta uma segunda lista de dons de ministério que não são menos valiosos que os primeiros milagres dons de curar socorros governos variedade de línguas. Na carta aos efésios ele desdobra mais a lista do primeiro grupo de dons de ministério. Ele mesmo concedeu um para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres Efésios 4 11. No versículo seguinte ele mostra qual é a finalidade desse primeiro grupo de dons com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo qual é então o objetivo da liderança cristã é instruir os crentes novos convertidos em seu trabalho para que o corpo de Cristo seja edificado e fortalecido e como um líder cresce e faz desenvolver seu ministério meditando e orando sobre ele então quer seja você pastor ou líder da igreja dirigente de um grupo menor ou diácono seu dom só se desenvolverá e crescerá pela oração e meditação os dons de ministério espiritual são dados aos crentes pelo Espírito Santo de acordo com a decisão do pai então todos os crentes podem ter manifestações do Espírito Santo a finalidade dessas manifestações é a edificação de todos que se acham reunidos ali Paulo diz o seguinte a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento e a outro no mesmo Espírito a fé e a outro no mesmo Espírito dons de curar a outro operações de milagres a outro profecia a outro discernimento de Espíritos a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente o capítulo 14 da carta de primeira Coríntios é todo dedicado a explicação sobre a prática correta das manifestações do Espírito Santo principalmente em relação a um culto público o objetivo principal da manifestação é a edificação de todo o grupo e não o seu uso para exibição de espiritualidade e a posse dos dons espirituais por parte de um indivíduo no capítulo 13 que é mais conhecido como o capítulo do amor o apóstolo não diz que amar é melhor do que ter dons espirituais mas mostra qual é a motivação correta para a prática dos dons entretanto procurai com zelo os melhores dons e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente 1 Coríntios 12 31 observamos que Paulo não está dizendo aí vou mostrar-lhes uma coisa mais excelente não no capítulo 13 ele está preocupado com o caminho sobre modo excelente como Deus é um Deus de ordem tudo o que se faz numa igreja deve ser feito também em ordem porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz ao ensinarmos aos crentes da Coreia a prática da oração para que a igreja seja edificada sobre uma base bíblica sólida não ignoramos os dons espirituais apresentados em 1 Coríntios o meio de se cultivar os dons e manifestações espirituais é dedicar-se a oração pela oração os diversos dons de ministério são operados conjuntamente em vez de competirem entre si pela oração aprendemos a ter motivação do amor o qual mantém todos os dons e manifestações espirituais em sua dimensão correta a oração é a chave da vitória a bíblia não consiste apenas em letras impressas em tinta preta sobre um papel branco é mais que isso as palavras impressas nela não são meras palavras são a palavra de Deus Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade João 4 24 Jesus disse o seguinte o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida João 6 63 portanto o espírito santo pode criar em nós uma sensibilidade espiritual de forma que sejamos capazes de entender a palavra de Deus numa nova dimensão numa dimensão muito maior Paulo salienta também este ponto mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século a conheceu porque se a tivessem conhecido jamais teriam crucificado o senhor da glória mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas Deus nolo revelou pelo espírito porque o espírito a todas as coisas pescruta até mesmo as profundezas de Deus Paulo enfatiza também a importância de se procurar entender a palavra de Deus debaixo da unção do espírito santo que recebemos pela oração diz ele ora o homem natural não aceita as coisas do espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente a razão porque o mundo não compreende a palavra de Deus apesar de toda a sua sabedoria natural é que a palavra de Deus se situa numa dimensão superior ao conhecimento e sabedoria naturais ela contém uma dimensão espiritual que não pode ser entendida sem a orientação do espírito santo de Deus meus irmãos e irmãs sempre que pego a bíblia o mais precioso bem material que tenho oro ao espírito santo ó espírito santo abre meus olhos para que possa ver a verdade de Deus em tua santa palavra e como é maravilhoso estudar a palavra de Deus depois de orar a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus escreveu Paulo aos romanos Deus aumenta nossa fé na medida em que cultivamos o ouvir ou a sensibilidade espiritual adquirimos sensibilidade espiritual estudando a palavra de Deus em espírito de oração nossa dependência de Deus aumenta nossa sensibilidade espiritual já aprendi que quando confio inteiramente no Senhor Ele me orienta e me dá compreensão espiritual muitas vezes para isso precisamos de uma grande ousadia espiritual e no entanto depois de orar quando dou um passo a frente pela fé adquiro mais sensibilidade espiritual e tendo os sentidos espirituais aguçados eu posso entender melhor o alimento sólido da palavra de Deus mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem mas também o mal Hebreus 5 14 o escritor da carta aos hebreus está simplesmente expondo quais são as qualificações necessárias a um crente para que ele possa comer o alimento sólido das escrituras aqueles que já adquiriram sensibilidade espiritual usando o discernimento que já possuem podem ingerir o alimento sólido mas os que ainda não desenvolveram sua sensibilidade espiritual podem ingerir apenas o leite da palavra de Deus certa noite durante o culto devocional de nossa família um de meus filhos disse uma coisa que revelou como é importante dependermos totalmente do Espírito Santo meu filho mais velho disse o seguinte a Grace minha esposa mamãe eu não vou ficar orando tanto tempo como papai eu sou jovem e tenho confiança em mim não preciso orar tanto quanto ele ora porque teria que pedir tudo a Deus muita coisa posso fazer eu mesmo sozinho enquanto ouvia aquelas palavras senti meu coração tomado por uma grande compaixão para com meu filho adolescente então respondi com muita sinceridade e disse você e seus irmãos olhem para o papai e escutem com muita atenção todo mundo aqui na Coreia conhece seu pai não é verdade é responderam eles o pai de vocês hoje é o pastor da maior igreja do mundo não é é sim disseram eles então olhem para mim há algum tempo estava sofrendo de tuberculose e quase a morte não havia nenhum médico que conseguisse curar me além disso o pai de vocês era muito pobre e não tinha meios de ir para um hospital para se tratar parei de estudar após o primeiro ano do colegial não possuo uma elevada posição social não tenho antepassados famosos e como pessoa não tenho nada de que me gabar não tenho nada de natural para que vocês possam se gabar de seu pai ele não tem dinheiro nem posição nem instrução superior e no entanto eu tenho sempre confiado inteiramente no senhor e vejam o que ele fez por mim sabem o segredo do meu sucesso eu abri meu coração para o senhor confiei inteiramente nele e com o auxílio de deus me eduquei li todos os livros que vieram às minhas mãos estudei muito orando o tempo todo hoje pela graça de deus sou o que sou filhos se vocês confiarem apenas em sua própria força em seus estudos e conhecimento natural ficarão atolados na lama deste mundo não sejam ignorantes aprendam a depender sempre de deus como eu faço depois de dizer isso a meus filhos tive certeza de que não apenas tinham ouvido mas também tinham compreendido as implicações do que eu estava dizendo depois que entenderam como é importante termos uma total e completa dependência de deus a atitude deles mudou muito tanto quanto a expressão de seu semblante pela oração eu não apenas me torno mais sensível a palavra de deus mas também aprendo a discernir melhor a presença do senhor há momentos quando estou em oração e comunhão com deus em que a presença dele é tão real que tenho a sensação de que ele está ali pertinho e posso até tocar nele e após passar algum tempo em companhia com o meu amado senhor sinto-me tão revigorado se uma pessoa não goza desse tipo de comunhão com deus em oração a vida cristã pode tornar-se muito cansativa e rotineira principalmente se ela está no ministério pastoral se você ainda não experimenta regularmente esta comunhão está na hora de começar agora pegue agora a sua bíblia a palavra de deus e comece pedindo ao espírito santo que faça que a presença de cristo torne-se bem real para você peça-lhe que lhe dê uma nova compreensão de sua palavra peça-lhe que o coloque numa nova dimensão de comunhão com o espírito santo para que você possa ter uma sensibilidade espiritual para a glória e honra do senhor Deus te abençoe mais uma vez você que ouviu essa palavra se você não é inscrito no canal se inscreva no canal todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal ative também o sininho das notificações deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo esta palavra com mais pessoas nos vemos nos próximos vídeos amém amém